Abertura Do meu Olimpê É guerra Olimpê É Sacramento O Olipê Você não sabe 좀 o l insulation Por você Aí vem Ele Para essas marchas Échte que São pontos, serpentes Arraias, nem Ferreira É Jimmy Sua legião Vem lungsos, carilhas E espíritus Ela está vindo inspirada em Deperecife Alegoria de Sorim e Sena E equipe E sem ancestral Lenda Amazônica Lenda Amazônica E de alma em grande sobrenatural Deperecife, deperecife Escama de Leão, nosso cardinal Levantado no Jacareço E livrar na aldeia E todo o mal Shalá Das aguas da mata e no céu A galera chama! O reino de abobão O reino de abobão A frequência da fé É como essa Vígula e monstrosa Da certa alcanar O meu ar e pê O meu ar e pê É guerra! O reino de abobão O reino de abobão E o reino de abobão É uma fonte de dor E o reino de abobão É uma fonte de dor São todos serpentes, a raça, de peresique E sua legislação, cariões e espíritos É o homem de peresique sobrenatural É o homem de peresique sobrenatural Venho das águas de ser ancestral É o homem de peresique sobrenatural É o homem de peresique sobrenatural Senhor das águas de ser ancestral E tem 16, alegoria E tem 17, lenda amazônica de peresique Galera, galera vermelha e branca Ela está na arena A cunhamboranga do festival de Parintis A mais bela cunhamboranga Está na arena Ela manda neste festival Isabelle, 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 Isabelle Isabelle, 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 Isabelle A vela já fez a vida, a força da onda que se prepara pra lutar Com o flechão maracás, com o gol do gelado Ela concorre ao item 9 Cunhão poranga Foi garantido Ano renovado, heraldar a salvermelha e branca Nossa, seus filhos, as pessoas não têm A deuda reverbera, luta nojo para o grande ritual O povo vibra na dança da cunha do Pinapá É a história pra contar A tua luta, liberdade, fortalece e pondeira Rosa pintada encarnada, traz a bela pra dançar Ela é a representação do empoderamento feminino Amazônia, Isabel e Vogueira É a cunha poranga da nossa ovelha Amazônia, Isabel e Vogueira Amazônia te chama pra dançar Isabel e Vogueira E tem 9 Cunhão poranga Foi garantido É a pluralidade, a diversidade amazônica Ei, ei, ei Deixa que se a vida, a força da onda que se prepara pra lutar Com o flechão maracás, com o chão da vela trota E tem 9 Cunhão poranga Isabel e Vogueira É garantido Com o sonho renovado E a adoração em meio de brega Todas assim A deuda reverbera, luta nojo para o grande ritual Oh, na dança da cunha do Pinapá Cunhão poranga A dança tribal Cunhão poranga É a história pra contar Cunhão poranga Atuando na liberdade, fortalece e ponteira Cunhão poranga Força feitada e encarnada, chama a bela brada no sol E a galera canta com ela Cunhão poranga Amazônia te chama Isabel e Vogueira Cunhão poranga É a mulher poranga da nação primeira Cunhão poranga Em canta imagina do flambo da terra Ela é revolucionária Cunhão poranga E ela vem chegando Ela vem chegando Ela vem pra incendiar O povo de alma vermelha Cunhão poranga Cunhão poranga Cunhão poranga Cunhão poranga Se prepara pra lutar Não vai garantir o esporte De emoção Cunhão poranga Cunhão poranga Cunhão poranga Cunhão poranga Ela manda neste torrão Cunhão poranga Cunhão poranga Cunhão poranga Cunhão poranga 500 Bacana pera E a galera Cunhão poranga É a história pra goza Cunhão poranga Cunhão poranga Cunhão poranga Moça pita da encarnada, traz a bela pra dançar O povão vai cantar! A mazônia te chama Isabel e Nogueira É o cunho corangão da nação vermelha Enquanto imagina o povo da terra A mazônia te chama pra dançar A mazônia te chama Isabel e Nogueira É o cunho corangão da nação vermelha Enquanto imagina o povo da terra A mazônia te chama pra dançar Ela é a cunhão corangão garantido da mazônia Isabel e Nogueira É a cunhão corangão do festival de Parintis 2022 A cunhão corangão garantido manda neste festival Oi pessoal, este vídeo é um oferecimento de Eneva Uma nova energia transformando o Brasil Aproveita, curte, compartilha e ativa as notificações